E a foto de uma mulher com a pele cheia de bolhas, depois de tomar um antibiótico para dor de ouvido, chamou a atenção para uma doença que pode atingir todo o corpo e trouxe um alerta para o risco de se automedicar. As fotos e a história da americana Rachel Carey chamaram a atenção do mundo. A mulher de 38 anos publicou as fotos de quando estava com a pele tomada por bolhas, como se fosse uma queimadura grave. Ela ficou irreconhecível. Problema causado por uma reação a um antibiótico para tratar uma infecção no ouvido. Rachel desenvolveu a rara síndrome de Stevens-Johnson. Ela é causada por uma reação do corpo, certo? Imunologicamente, contra substâncias químicas, em especial medicamentos. E provocando uma lesão, principalmente na epiderme, na pele. A SSJ, como é conhecida, atinge entre uma e seis pessoas a cada milhão de habitantes por ano nos Estados Unidos e Europa. No Brasil, os dados ainda são pouco conhecidos. Ela mata 5% dos pacientes. Os principais medicamentos que podem causar a síndrome são os psiquiátricos, remédios para convulsão, anti-inflamatórios, analgésicos e os antibióticos. Segundo o especialista, a síndrome atinge igualmente homens e mulheres. Pode ser desencadeada em qualquer faixa etária, desde os primeiros dias de vida até a terceira idade. E, infelizmente, não há como prever o problema. Ao longo de 32 anos, Luciana convive com os efeitos da síndrome de Stevens-Johnson. Aos 9 anos de idade, teve a SSJ enquanto tomava um antibiótico durante o tratamento de nódulos nos pulmões. O diagnóstico foi difícil na época. Apareceram uns nódulos nos gânglios pulmonares e, na tentativa de resolver esses gânglios, porque o médico também não tinha o diagnóstico, ele me receitou sulfa. Depois de 15 dias, comecei a ter as primeiras reações. Então, eu tive dores lombares na região renal. E depois começaram a aparecer os olhos vermelhos, como se fosse uma conjuntivite. E algumas manchas na pele que remetem à rubeula. Ela só conseguiu reverter o quadro após vários dias de internação. O tratamento é feito com a suspensão de medicamentos que podem ter causado a síndrome, ao mesmo tempo em que se tratam os sintomas. A SSJ deixa sequelas. A professora tem cicatrizes pelo corpo, falta de lubrificação nos olhos e problema no crescimento dos cílios, que provoca úlceras na córnea. Ela tem uma extensa lista de remédios e alimentos que não pode consumir. Então, todos os anti-inflamatórios, exceto corticoides, têm também alimentos, como alho, laranja, limão, morango. O especialista alerta. Apesar de não ser possível prever a síndrome, a automedicação aumenta os riscos de desenvolver a SSJ. Usar o mínimo de medicamentos possíveis, evite ao máximo a interação de medicamentos. E no primeiro sinal de uma reação alérgica ou hiperimune, a pessoa deve suspender imediatamente os medicamentos, consultar seu médico, dá a possibilidade de trocar para não precipitar uma reação de sísmo e de onzo. E aí